Murilo Sals chega a Moçambique em 1977 com 27 anos e veio, foi trazido pelo Rui Guerra. Ele quando chegou a Moçambique vinha para ficar apenas por uns meses, mas acabou por ficar por dois anos, porque gostou muito do país e também porque se interessou muito pelo projeto de cinema que estava a ter lugar em Moçambique. Antes de chegar a Moçambique ele tinha apenas feito curtas metragens e o filme que ele fez aqui em Moçambique, estas são as armas, foi a sua primeira longa metragem. Ele nunca entrou na luta armada, mas teve vários amigos que entraram. Ele sentia essa necessidade de fazer parte de algum movimento político e quando o Rui Guerra o convida para vir a Moçambique ele vê aí a oportunidade, esse espaço de liberdade que ele não tinha no Brasil para finalmente poder fazer o cinema com que ele sonhava e ter esse espaço de pensar, portanto, de discutir politicamente um país através do cinema, ou uma política, ou formas de fazer política e de se pensar nos países. Portanto, quando Murilo Sals chega a Moçambique ele vem inicialmente para filmar o 7º Congresso Nacional da Frelimo. No entanto, quando chega, portanto, o Instituto Nacional de Cinema, ele chegou em 77, como eu tinha dito, estava apenas a começar o Instituto Nacional de Cinema e havia falta de película. Mais uma vez, aquilo que eu tinha dito, há sempre este problema técnico de escassez de recursos. Mas isso nunca foi impedimento, claro, para se fazer filmes. Portanto, ele acaba por não poder filmar esse congresso porque não tinha a película cinematográfica disponível. Entretanto, conhece o Luís Bernardo Onoana, que era muito próximo do Samora Machel e que também colaborou de perto com o filme Estas São as Armas. Este filme não foi propriamente feito dentro do Instituto Nacional de Cinema, embora tenha usado os recursos do Instituto Nacional de Cinema, mas foi uma encomenda direta da Frelimo e do presidente Samora Machel. O Samora Machel pediu um documentário sobre o imperialismo que explicasse aos moçambicanos os males do imperialismo e como é que esse imperialismo tinha contribuído para o colonialismo. E um pouco tentar perceber que, embora Moçambique se tivesse tornado um país independente e o colonialismo já fosse parte de um passado, recente mas um passado, o imperialismo continuava a ser uma ameaça atual e relevante e, por isso, os moçambicanos, para poderem lutar contra ele tinham de entender esse imperialismo e essa ameaça. O filme seguia diretivas muito específicas da Frelimo, que eram as mesmas diretrizes que foram dadas no início do Instituto Nacional de Cinema. A principal era que houvesse muita claridade dos filmes. Uma parte da população, principalmente aqui em Maputo, já tinha contato com o cinema, mas a ideia era levar os filmes a viajarem pelo país. E havia muitos moçambicanos que nunca tinham visto um filme. Também havia muitos moçambicanos que não falavam português. Então tinha que ser um filme que fosse capaz de passar esta mensagem para pessoas que não estivessem habituadas a ver cinema e para pessoas que não falassem português. Também foi muito influenciado esteticamente este filme pelo Ziga Vertov e pelo Eisenstein. Em particular, a forma como ele editou o filme, que é uma técnica que se chama cross-cutting, não encontrei o nome em português, talvez exista, que criava um esquema de tese, antites, síntese. O que é que isto quer dizer? Portanto, lançava-se uma ideia, depois colocava-se a ideia oposta e no fim havia outro momento de conclusão. A abertura do filme, Estas são as Armas, é um bom exemplo, eu acho, deste esquema de tese, antites, síntese. E todo o filme funciona assim. Estas são as Armas não é um filme de passividade, é um filme de ação. Estas são as Armas foi não só o primeiro filme do Murilo Salles, mas foi também o primeiro filme realizado em Moçambique, depois da Independência, pelo menos, que eu tenha conhecimento, se eu estiver errada, corrijam-me. Ganhou a Pomba de Prata no Festival de Leipzig. Foi considerado um dos 500 documentários mais importantes da história e foi, embora a data de lançamento seja em 1978, foi apenas lançado em Moçambique em 1980, na Praça de Torres de Maputo. O filme passou durante três dias em sessões contínuas a partir das 18 horas. Estas são as Armas. Então, quais são as Armas? É a Educação, a Educação do Povo Moçambicano, é, por exemplo, a Agricultura, é a Indústria, é todas estas coisas que os moçambicanos agora vão poder comandar a seguir à Independência para desenvolverem o país. E são também as Armas Físicas, porque foi com a luta armada que Moçambique conquistou a Independência.